É óbvio que o I.F.R. é bem mais forte que o B.I.L.K. Brain, você tá falando com quem? Oxe, por quê? Ah, lembrei. Você deve tá falando com seu amigo indesível, né? Tô mesmo. E ele quer saber por que você tá debochando dele. Brain de limite. Olha ele aí atrás de você. A verdade é que o meu irmão tá cada dia mais tonta. Brain de! Brain de! Por que você abalçou tudo na minha cama? Eu não fiz nada. Foi meu amigo invisível. Claro. Foi ele sim. Anda, vai lá, vamos lá. Não precisa, ele já arrumou. Eu disse... Como você fez isso? Eu não fiz nada. Para com essas coisas esquisitas. Mas é verdade. Meu amigo ficou chateado por que eu vou ser um bodeiro. Isso não existe. Maiu, meu amigo disse que não é pra você ligar pra mãe. Senão ele vai zombar de você todos os dias. Mas assim que ela chegar, eu vou contar todas essas bobagens. Bom, eu avisei. Bom, eu vou contar todas essas bobagens. O que foi? Foi você que puxou meu pé, né? Eu tava no meu quarto. O que que aconteceu? Brain de! Alguém segurou a minha perna! Viu? Foi meu amigo. Ele disse que ia te zoar se você contasse pra mãe. Fala pra ele que eu não contei e nem vou contar. Não precisa contar. Ele tá aí do seu lado. Eu te prometo que eu não vou contar nada pra mãe. O nome dele é... Hilt. Ele tá aqui? Não. Agora ele tá lá sentado na sua cama. Prazer, Hilt. Hilt. Joel, eu parei com você. Ele já tá no meu quarto. Mais uma maçã, Hilt. Você já comeu cinco. Depois eu pego. Ah, mas eu também já sou gostosa. Mas eu vou ver se eu não sou, ué. Pode entrar. Você precisa de alguma coisa? Senta aqui. Vou te contar a história do meu amigo invisível. Cadê? Ele tá aqui em cima, ó. Como ele é? Ele é baixinho, gordinho. Tem mais de cem anos. Ele morreu aqui na nossa casa quando ele tinha... Dez anos. Aqui? Nessa casa? Você tem certeza? Sim. Assim, ó. Vou contar a história. Ele morreu. Da seguinte forma. Ele ficou preso no sótão. E lá é muito, muito quente. Então, quando foram encontrar... Quando encontraram ele, né? Ele já tava morto. Você tá mentindo? Claro que não. Por que eu ia mentir? Olha ele abrindo a porta. Mãe, você não tinha ido trabalhar? Não, mas ela tá de folga. Então foi você? Foi. Tchau, 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 tchau.